Esse tema neurociência educação é um tema bastante atual, dentre as várias áreas de onde a neurociência tem feito contato, a educação está sendo uma das últimas, das mais recentes, onde esse contato está sendo feito de maneira mais próxima, colocar as duas áreas em atitudes de complementariedade, de conversa, de entendimento de como funciona as questões da educação pela perspectiva da neurociência e o quanto a neurociência pode contribuir para os processos de educação e aquisição de conhecimento, linguagem, alfabetização. Então a ideia hoje, nessas duas horas, é mostrar um pouco desse panorama, apresentar um pouco de características e fundamentos de neurociência que são bastante críticos para a gente entender processos de aprendizagem, de educação e depois passarmos para pontos onde o conhecimento de neurociência pode contribuir de maneira mais direta com relação à educação. Aqui está o meu e-mail, vocês podem anotar e quem tiver interesse depois pode encaminhar e-mails para a gente conversar. Então, ideia do que falar hoje, fazer uma rápida revisão sobre o sistema nervoso central e o seu desenvolvimento, o efeito da experiência e do ambiente sobre o sistema nervoso durante o desenvolvimento, e aí falar de pontos específicos como a desordem do espectro autístico e o transtorno do déficit de atenção, que são dois transtornos cerebrais que são muito comuns de a gente encontrar dentro da escola. Existem outros transtornos hoje em dia com as aberturas para a inclusão das crianças, das diferentes crianças na escola. A gente tem basicamente todas as crianças frequentando a escola, inclusive crianças com diferentes transtornos neurológicos e psiquiátricos. Dentre todos, esses são os mais comuns e que têm uma relação direta em termos de impacto na educação. E, por último, a gente vai falar de transtornos específicos da linguagem. Então, com isso, a gente dá uma passada de maneira muito rápida e transversal, relativamente superficial, mas o objetivo aqui é mostrar esses pontos de contato que são mais fortes entre essas duas áreas e aí depois, em eventuais conversas futuras, a gente pode estreitar assuntos mais específicos. Então, o desenvolvimento do sistema nervoso central, que é onde acontece toda a nossa vida mental, ele acontece logo após a fertilização. Logo em seguida ao momento da fecundação do óvulo, a gente tem uma série de divisões celulares específicas e, quando este óvulo fecundado tem uma semana de vida, ou seja, a mãe ainda nem sabe que está grávida, né, porque a ovulação acontece no meio do ciclo, então a gente precisa de duas semanas para esperar a menstruação e, a partir daí, mais uma semana, mais ou menos de atraso, para a mãe suspeitar que talvez possa estar grávida. Então, isso dá um período de três semanas, mas no período de uma semana de gestação, a gente já tem um embrião que está se desenvolvendo e ele já apresenta algumas camadas de desenvolvimento já diferenciadas para o que vai ser diferentes partes e estruturas e tecidos do seu corpo. Com três semanas, a gente já tem o que é conhecido como placa neural, que é um acúmulo de células diferenciadas e essas células vão se tornar depois todo o nosso sistema nervoso central, cérebro, tronco cefálico e coluna vertebral, a medula que fica dentro da coluna vertebral. Então, essa estrutura, ela já está se desenvolvendo na terceira semana de vida, ou seja, a mãe está começando a desconfiar que está grávida, né, já está indo na farmácia e lá tentar fazer o seu primeiro teste de gravidez, muitas vezes até dá negativo ainda, porque não tem um acúmulo de hormônio muito grande, e veja que o embrião já tem, inclusive, o que vai ser o seu cérebro, além de outras estruturas, como a notocorda, que vai virar depois os ossos que fecham a medula espinhal. E aí, com quatro semanas, a mãe acabou de descobrir que está grávida, a gente já tem essa placa neural desenvolvida numa espécie de canal, que a gente chama de tubo neural, e esse tubo neural, então, é um espaço que acontece ao longo desta placa neural, e esse espaço está presente em nós, como adultos, como os espaços que existem dentro do cérebro, que são preenchidos de líquido, né, os espaços cerebrais, os ventrículos cerebrais, nós temos três, quatro no cérebro, e em toda a nossa medula, a gente tem o líquor, o líquido céfalo-hackidiano, circulando no nosso sistema nervoso central, inclusive nos aspectos da medula. Então, todo esse tubo, esse espaço onde esse líquido vai circular, já está presente na quarta semana de gestação. Conforme a gente vai caminhando, né, ao longo do desenvolvimento, a gente vai tendo, então, o fechamento dessa placa neural no tubo neural, e o aparecimento de algumas estruturas aqui laterais, que vão formar os gânglios, de onde saem os nossos nervos, que vão enervar todo o nosso corpo, e nessa parte mais cefálica aqui, a gente tem três grandes estruturas que começam a se diferenciar, que são as estruturas que vão compor todo o nosso encéfalo, todo o nosso cérebro, tá, que inclui a parte do encéfalo, o tronco, a parte do diencéfalo, que são as estruturas talâmicas e o mesencéfalo, e a parte do bulbo, da ponte, do cerebelo. Todas essas estruturas que no adulto se encontram dentro do crânio, elas já estão se diferenciando nessas 23 dias aqui, mais ou menos entre terceira e quarta semana de gestação. Ou seja, quando a mãe descobre que ela está grávida, o bebê já começa a ter, inclusive, o seu cérebro primitivo já está se desenvolvendo. Daí a importância da gente entender esse processo de desenvolvimento, porque alterações que aconteçam logo nesse início, modificam e modificam drasticamente a formação do sistema nervoso. Então, exposição desse embrião a um ambiente intrauterino não adequado, seja por questões fisiológicas ou seja por questões de exposição a agentes externos, como, por exemplo, drogas, bebidas, fumo, hormônios, diferentes tipos de hormônios em excesso, podem modificar o desenvolvimento todo dessa estrutura, levando a condições específicas depois do nascimento, entre elas, muitas das quais impedem a aquisição de conhecimento e, portanto, vão afetar a educação formal dela. Conforme, então, o bebê vai se desenvolvendo, aqui é um bebê já de dois meses e meio, mais ou menos, a gente já tem um desenvolvimento muito grande, todas aquelas três estruturas já se diferenciaram no que vai ser o córtex encefálico, o mesencefalo e toda a estrutura do tronco encefálico, e a espinha vertebral aqui, a coluna vertebral, a medula que fica dentro da coluna vertebral, também já está completamente diferenciada. E dentro dessa estrutura onde vai ser o cérebro, existe um processo extremamente veloz que está acontecendo de diferenciação e migração dessas células, ou seja, essas células que estão na base aqui daquele ventrículo, daquele espaço, elas começam a se diferenciar umas das outras, ou seja, elas se multiplicam e se diferenciam, e depois desse processo de diferenciação, muitas dessas células começam a migrar dessa região para regiões mais externas do encéfalo, fazendo com que ocorra, então, o crescimento, em termos de números de neurônios, do nosso cérebro. Então, isso acontece aqui, começa a acontecer mais ou menos com um mês e meio de gestação, e isso perdura mais ou menos até o nosso terceiro ano de vida, esse crescimento de números de células. A partir daí, existe um declínio do número de células, que é importante ter essa morte celular em massa, é importante acontecer, a gente sabe hoje que uma das causas do autismo tem a ver com o não desaparecimento dessa grande porcentagem de células, o cérebro do autista é inchado, ele tem muito mais células do que deveria ter, e isso leva, obviamente, a grande parte daqueles problemas que a gente identificou, e tudo isso tem uma relação grande com este período do desenvolvimento. E aí, então, conforme a gente vai passando da sétima para a décima primeira semana, ou seja, menos de um mês, olha a diferença em termos de desenvolvimento do sistema nervoso, do embrião, veja que o cérebro já aumentou extremamente de tamanho, todas as estruturas aumentaram de tamanho, mas principalmente o que vai ser o nosso córtex encefálico, e estes neurônios, então, estão migrando maciçamente para a área mais periférica, mais superficial aqui do nosso sistema nervoso, que depois vai formar o que a gente conhece como massa cinzenta, que é onde se localizam mesmo os neurônios no nosso cérebro. E toda essa parte intermediária vai ficar depois com a parte dos neurônios que faz a comunicação entre estas regiões com outras regiões, criando, então, todo o princípio de circuitaria neural, de conversa que os neurônios têm entre si. E isso acontece bastante nessa fase por uma estrutura específica desses neurônios que é chamada de cone do crescimento. Na parte mais distal dos neurônios, existem essas estruturas que funcionam como se fossem pequenos sensores químicos e esses sensores, então, eles vão reconhecendo condições químicas de concentração de elementos químicos no nosso cérebro e vão se guiando, vão se deslocando através de espaços onde existe uma característica química de atração a esses neurônios. Ou seja, durante este período, todo o ambiente intraútero, ele é extremamente delicado. Daí o impacto muito grande que existe para a malformação do sistema nervoso de características de intoxicação, de desequilíbrio desse ambiente químico. A gente sabe, inclusive, que a má nutrição durante a gestação leva a defeitos do cérebro que são irreversíveis. Existem estudos mostrando hoje que a má nutrição durante a vida intrauterina e principalmente durante os primeiros meses após o nascimento gera um impacto no desempenho escolar durante a adolescência e o desenvolvimento universitário, se não corrigidos adequadamente dentro de um período muito específico que a gente vai ver mais para frente. Ou seja, o sistema nervoso, ele é um órgão extremamente delicado e alterações importantes acontecendo nesse período podem levar a danos irreversíveis. Essa migração, ela acontece basicamente nessa direção, mas existe uma porcentagem de deslocamento horizontal onde células, então, que estão numa região começam a migrar para outra região para compor depois todas as diferentes áreas do nosso cérebro. Então, elas saem de uma estrutura basicamente circular e se distanciam tanto para o córtex superficial quanto para outras áreas adjacentes àquela em que ela se diferenciou, se originou. Então, grande parte das células caminham na direção superficial, dois terços dela, mas praticamente um terço dessas células caminham num deslocamento horizontal. E esse deslocamento horizontal, ele é extremamente importante porque faz com que existam posteriormente redes de comunicação horizontal no cérebro que são extremamente importantes para o aparecimento de funções complexas e, de grande parte, da conversa que existem entre as áreas de processamento específico do cérebro. Então, aqui o que a gente tem é uma lâmina em microscópio de alta resolução mostrando ao longo de duas horas o caminhar desta célula que a gente tem um neurônio atrás desse neurônio tem uma estrutura que é uma estrutura de célula glial onde o neurônio se enrola e caminha então o que a gente vai ver aqui nesse vídeo é, de fato, o caminhar um deslocamento deste neurônio saindo daquela região de diferenciação celular para a região mais distalto ou seja, veja que aqui mais ou menos duas horas uma hora e meia, duas horas o neurônio caminhou alguns micronésimos algumas distâncias microscópicas e isso acontece 24 horas por dia durante todo o nosso desenvolvimento e aí esse crescimento ele se deve então pela sensibilidade que o neurônio tem ao meio extracelular e isso tem a ver bastante com repulsão química repulsão e atração química envolvendo principalmente a presença de hormônios específicos como fator de crescimento neural que é um hormônio muito presente nessa época e faz com que então essas células entrem nesse processo de diferenciação celular e migração celular e é isso que vai garantir que a gente tenha no futuro habilidades sensoriais e motoras específicas ou seja, é esse crescimento e essa diferenciação celular assim como a migração correta para os lugares específicos de onde o cérebro vai desempenhar as suas funções nesse momento os neurônios ainda não têm funções específicas eles estão apenas se diferenciando e migrando a partir do momento que eles chegam nesse estágio final do seu ponto de migração aí eles começam então por meio de outras induções químicas que acontecem durante essa nova fase da gestação então a criar características e conexões com áreas outras áreas específicas e isso é o que vai garantir que esse neurônio por exemplo se diferencie ou participe da visão e não da audição ou não do raciocínio da área de cálculo matemático atenção quer dizer, os neurônios eles são neurônios e durante esse processo de migração e de diferenciação é que eles vão se localizando em lugares específicos e a partir daí eles começam a um processo de conversa de conexão celular com outros neurônios e aí é essa conexão que vai dar uma característica e estrutura específica para esses neurônios o importante neste momento é ter um equilíbrio químico extremamente adequado durante esse processo existem vários estudos mostrando que alterações químicas aqui durante esse período podem levar a diferentes processos de desenvolvimento celular então existem vários estudos em várias áreas principalmente com relação a entender as diferenças sexuais de processamento cerebral homens e mulheres têm cérebro diferente trabalham de maneira diferente e uma parte dessa diferenciação aparentemente tem a ver com a exposição de hormônios durante o crescimento durante esse desenvolvimento quer dizer, um aumento de testosterona faz com que o cérebro se desenvolva de maneira mais masculina em termos de conexões e de prioridades diárias enquanto exposição a estrógeno e progesterona faz com que o cérebro se desenvolva com características mais femininas como por exemplo duas áreas interhemisféricos para linguagem o homem só tem uma capacidades de nomeação é muito diferente em homem e mulher enfim existe uma série de características cognitivas que são muito diferentes entre os sexos e essas diferenças se dão por diferenças no nível celular principalmente durante esse período de migração e de diferenciação o que a gente vê aqui então é um neurônio que está durante essa fase de crescimento e aqui nessa parte específica a gente vê aquelas ramificações aqueles tentáculos que ficam nessa ponta do crescimento e eles ficam tateando eles ficam explorando o ambiente nessa região aqui a gente tem uma pastilhinha um pedacinho de papel cheio de hormônio do crescimento que é um hormônio que atrai esses neurônios então o que a gente vê aqui é o caminhar do neurônio e quando ele entra em contato com o hormônio que está sendo expelido essas ondas aqui são ondas dentro do líquido de liberação desse hormônio igual quando a gente joga uma pedrinha na água criam aquelas ondas de dispersão a gente tem aqui ondas de liberação desse hormônio e vamos ver o que acontece com esse neurônio olha lá ele vira e torce direcionando então o seu crescimento agora para aquela região superior e vejam também que quando ele chega na sua localização mas vejam que quando ele vai chegando aqui não só ele se inclina para essa direção mas o número de tentáculos também diminui quer dizer o neurônio entende que ele já chegou onde ele tinha que chegar então ele não vai mais ficar perdendo tempo explorando outros lugares ele se direciona para essa região e a partir daí se ele tiver que seguir o caminho ele continua nessa extremidade então explorando o seu espaço então veja tem várias ramificações fininhas e quando vem para cá essas ramificações diminuem e se concentram basicamente na direção nova que vai fazer com que o neurônio então agora faça uma curva no seu corpo e continue naquela direção específica então o crescimento neuronal é um processo extremamente dinâmico e muito delicado agora imagine bilhões e bilhões de neurônios fazendo isso todos ao mesmo tempo é isso que acontece durante a nossa vida intrauterina a partir do momento em que os neurônios se estabelecem quer dizer eles chegam no ponto onde eles deveriam chegar eles começam então um outro processo agora que é o processo de diferenciação própria quer dizer ele começa a receber informações dos outros neurônios que estão ali na comunidade dele na vizinhança dele e essas informações começam a modular o seu próprio funcionamento ou seja ele começa a se especificar em termos de que neurônio que eu vou ser agora e a partir daí ele começa também um processo de transmissão de informações ou seja um processo de comunicação com essas outras células tanto células vizinhas como células distantes com a qual ele vai ter que fazer contato então esses neurônios eles começam a criar uma rede de comunicação entre eles e essa rede ela é basicamente formada por duas características importantes é uma rede de comunicação positiva ou seja quando uma célula é estimulada ela passa essa estimulação para outra célula seguinte ou existe um processo negativo onde vai ocorrer uma inibição ou seja uma vez que essa célula ela é estimulada ela iniba ela impede o continuamento a continuação desse processamento de informação então nosso cérebro ele trabalha basicamente com duas características de conversa ou conversas excitatórias positivas então o neurônio recebe uma informação ou ele é ativado e ele passa essa informação para frente gerando então conversas excitatórias onde essa informação ela segue o percurso ou conversas inibitórias onde uma vez a informação chegando nesse neurônio ele bloqueia a informação não deixando essa informação passar adiante então nosso cérebro trabalha basicamente com essas duas características as excitatórias basicamente a gente já nasce com elas o que a gente faz durante o nosso desenvolvimento em grande parte é desenvolver sinapses inibitórias para impedir o funcionamento inadequado do cérebro é isso que a gente chama de aprendizado é isso que a gente chama de educação é isso que a gente chama de desenvolvimento humano quando a gente começa a aprender a engatinhar quando a gente começa a aprender a ter atenção quando a gente começa a aprender a respirar a engolir a mastigar a pensar a tomar decisões a fazer cálculo matemático o que a gente está fazendo é criando conversas excitatórias entre áreas e inibitórias entre outras áreas para que essas funções emerjem então do ponto de vista comportamental ou do lado de fora o que a gente vê é isso uma criança aprendendo a engatinhar uma criança aprendendo a andar uma criança aprendendo a comer aprendendo a falar aprendendo a raciocinar aprendendo a ler a escrever e do ponto de vista neurológico dentro do cérebro o que a gente está vendo são mecanismos fisiológicos sendo modificados ou seja as conversas novas estão sendo feitas elas podem ser positivas ou negativas conversas que existiam estão deixando de existir porque não são recrutadas necessárias para o desempenho dessa tarefa então a gente começa desde o estabelecimento do sistema nervoso durante a gestação e isso aqui começa mais ou menos entre o segundo e o terceiro mês de gestação a gente começa então ao estabelecimento de circuitos neuronais que vão estar presentes depois durante toda a nossa vida a gente começa o princípio de funcionamento do sistema nervoso que acontece ao longo de toda a nossa vida então grande chave para entender o desenvolvimento é entender como essas sinapses inibitórias e excitatórias acontecem e grande parte tem a ver com a conversa entre os neurônios que é chamado de sinapse e esses neurônios essa conversa ela é dada por uma característica química este neurônio quando ativado eletricamente quando a atividade elétrica chega na ponta deste neurônio ele faz com que essas vesículas cheias de elementos químicos chamados de neurotransmissores se acoplem à parede do neurônio e libera essa substância nesse espaço este outro neurônio ele tem receptores cápsulas que vão pegar que são receptivas a esses componentes químicos fazendo com que agora eu modifique a entrada e saída de elementos químicos dentro desse neurônio e esses elementos químicos geralmente são compostos iônicos sódio, potássio, cloro que tem carga elétrica e essa modificação então de entrada e saída de carga elétrica modifica a carga elétrica na superfície desse neurônio fazendo com que então cargas elétricas positivas ou mais positivas ou mais negativas sejam transmitidas ao longo deste neurônio tá então nosso sistema nervoso ele funciona basicamente como uma função eletroquímica componentes químicos gerando atividade elétrica e essa atividade elétrica percorre diferentes circuitos e ativação desses circuitos nos dá o que a gente entende como visão audição raciocínio inteligência tomada de decisão sabor som música tudo isso tem a ver com as características específicas de comunicação e de química existente entre esses neurônios então durante esse período de estabelecimento neural existe quantidades mínimas importantes de existir de hormônio do crescimento então alterações hormonais principalmente envolvendo hormônio do crescimento levam a alterações do desenvolvimento do sistema nervoso depois que há esse período de estabelecimento neural existe uma redução abrupta do hormônio do crescimento levando a uma morte celular programada por quebra de DNA e essa morte programada ela é importante acontecer e ela acontece aparentemente durante o período logo antes ou logo após o nascimento até o segundo terceiro ano de vida então durante esses primeiros anos de vida a gente tem uma morte celular em massa programada já esperada durante a gestação o nosso cérebro o nosso corpo produz muito mais neurônio do que o cérebro vai usar ele produz um estoque de quase 50% a mais de neurônios para evitar problemas mas conforme esses neurônios não vão sendo usados pelo contato com o mundo externo e aí o papel da experiência é muito importante essa morte celular programada é desencadeada chegando aí por volta dos 3 anos de idade a gente com praticamente 40, 42% a menos de neurônios com os quais a gente nasceu com os quais a gente nasceu ou seja tem uma redução muito grande e essa redução é importante porque problemas com essa ausência dessa morte celular leva a características bastante específicas de comportamento como é o caso do autismo o autismo ele não tem essa morte celular o cérebro do autista é muito maior do que deveria ser por consequência tem muito mais células do que deveria ter e muita conversa que não deveria existir entre esses neurônios daí a gente vê as manifestações diferentes que o autista tem então esse número de sinapses de conversas varia então ao longo da vida como eu falei para vocês aqui entre o nascimento e o terceiro ano de vida a gente tem uma redução bastante importante de células esse número de células fica praticamente estável até mais ou menos 25, 26 anos de idade chutando até 30 anos de idade a gente pode arredondar essa conta para 30 anos de idade a partir de 30 anos a gente começa a perder mais células do que a gente consegue repor durante toda a nossa vida e isso é a característica do envelhecimento quando a gente envelhece a gente vai trocando neurônios circuitos não bem estabelecidos por circuitos por apenas circuitos mais bem estabelecidos e durante o desenvolvimento a gente vê isso como um efeito da experiência uma pessoa mais idosa ela tem menos neurônio mas ela tem neurônios muito mais eficientes ou seja as vias os circuitos neurais que sobraram são aqueles circuitos que foram eficientes durante a sua vida e a gente dá o nome para isso de experiência aquela pessoa é muito mais experiente o jovem tem mais atitude mais energia mas aquela pessoa tem mais experiência ela é capaz de resolver o problema de maneira muito mais assertiva com menos tempo do que um jovem porém ela acaba sendo geralmente menos criativa do que o jovem e isso se dá porque o cérebro do idoso tem menos neurônios menos capacidade de conversa mas as conversas que ficaram são as conversas que se estabeleceram como evidência de sucesso durante o seu desenvolvimento um outro fator extremamente importante que acontece durante o desenvolvimento ele acontece principalmente no final da gestação e ele tem uma relação muito importante com ácidos graxos essenciais ou seja uma espécie de gordura específica da nossa espécie e que está muito presente por exemplo no leite materno por isso que é importante a amamentação com o leite materno da nossa espécie não adianta tomar leite de vaca leite de cava porque esse leite não é para a nossa espécie ele não tem o que a nossa espécie precisa por isso que o leite materno ele é essencial principalmente durante os seis primeiros meses de vida porque essa gordura específica ela tem a ver com essa capa que vai envolver o neurônio e essa capa ela é importante porque ela funciona como se fosse um fio isolante uma fita isolante por um fio então um fio que não tem um encapamento ele é muito mais lento em transmitir a sua informação elétrica e sem contar que ele perde muita energia ao longo do caminho ele vai trocando essa energia com o meio ambiente um fio encapado não rapidamente a informação sai de um ponto e aparece no outro porque ele não tem que ficar perdendo tempo trocando ponto a ponto ao longo do fio energia com o meio externo ele vai trocar só lá no ponto final com isso a gente tem o que? uma preservação da quantidade de energia elétrica e um deslocamento a longa distância dessa energia elétrica que pra nós é muito importante porque a gente tem neurônios sensoriais que estão lá na ponta do dedão do pé fazem a sua primeira conexão aqui na medula a segunda conexão aqui no tronco cefálico e a terceira na parte sensorial então quando eu estou andando na rua e piso num prego eu tenho que sentir que eu pisei nesse prego e gerar uma reação pra me comportar no sentido de sair dessa situação ruim aversiva então imagina esse neurônio ele tem que mandar a informação lá do dedão do pé até a minha coluna quase um metro de distância então esses neurônios longos eles tem muita mielina em volta por quê? porque eles são capazes de mandar essa informação de maneira muito rápida então são neurônios mais grossos que tem menos resistência elétrica além de serem neurônios muito encapados que transmitem informações muito rápidas e isso acontece também dentro do nosso sistema nervoso central a velocidade com que a gente é capaz de pensar e tomar decisões ela se deve em grande parte a esse processo de mielinização e em crianças mal nutridas não existe de maneira adequada ele é cheio de falhas ou a capa desses neurônios ele é muito fininha o que gera se você não compensar dentro de períodos específicos do desenvolvimento danos frequentes e permanentes pro resto da vida às vezes os danos não são graves evidentes mas eles são muito sutis por exemplo a criança apresenta um desempenho moderado para esportes ela não consegue ter um bom desempenho de coordenação motora não é boa em nenhum esporte tem uma letra ruim tem uma capacidade de raciocínio de resolução de problemas limitado quando você compara com crianças de outras que tomaram leite matéria que tem todo o desenvolvimento nutricional extremamente adequado o Reino Unido tem uma série de estudos que eles tem feito com base em protocolos de acompanhamento de mais de 20 anos porque lá eles tem um sistema bem unificado de informação então a criança que está na escola a escola tem informação do prontuário médico o médico tem informação da escola então a gente sabe se ele tomou leite materno se ele não tomou tomou leite de forma que leite que ele tomou que idade que ele começou que idade que ele parou todo esse controle experimental é possível de se ter em alguns países e a Inglaterra e os Estados Unidos eles tem muitos estudos mostrando já hoje em dia o impacto por exemplo da malnutrição durante a gestação então bebês que nascem pequenos para a idade gestacional ou seja foram malnutridos durante a gestação ou crianças que nasceram adequadas para a idade gestacional mas não tomaram leite materno não tiveram uma nutrição adequada depois da gestação mostrando que o desempenho acadêmico escolar deles na adolescência é diferente das outras crianças que não tiveram esse problema de desnutrição e isso bate com os achados de neurociência com base no conhecimento que a gente tem até em modelos animais em termos de tomada de decisão em termos de raciocínio então ratinhos por exemplo que são mantidos com uma dieta mínima para a sua sobrevivência ou seja eles são ratinhos desnutridos eles têm mais dificuldades de resolver problemas como por exemplo achar o caminho da comida num labirinto eles levam mais tempo são mais lentos erram muito mais vezes enquanto que os ratinhos bem nutridos eles são muito mais rápidos mais eficientes aprendem mais uma vez que eles aprenderam o caminho eles não erram mais enquanto esse outro ratinho mesmo tendo chegado na comida ele ainda erra mais algumas vezes até aprender e tudo isso a gente está começando a identificar agora também nos humanos em termos de impacto da desnutrição durante a vida intraútera e principalmente nesse primeiro ano de vida essa mielinização ela acontece de maneira diferente para várias estruturas a maioria das áreas corticais termina no final da infância ou seja entre 7 e 10 anos de idade a grande parte do cérebro já desenvolveu o que tinha que desenvolver em termos de mielinização por isso que a infância é um período de bastante importância para a consolidação das funções cerebrais só que existem outros sistemas que demoram um pouco mais então o sistema límbico termina na adolescência o sistema límbico é aquele sistema cerebral que está envolvido com mecanismos de atenção memória motivação e emoção principalmente por isso que ele termina mais longamente porque o nosso desenvolvimento emocional ele passa por diversas fases grande parte dele ele é definido nos primeiros dois, três anos de vida então a gente vai decidir quem a gente é nesse período em termos de emoção e temperamento mas existe uma janela para modificação que termina perto da adolescência porque é neste período que todo esse processo de mielinização e de conversa entre os neurônios se estabiliza a partir da adolescência ele é só eu sou desse jeito e é assim que eu vou ser eu amenizo mas eu não modifico quem eu sou e o córtex pré-frontal que é a área relacionada ao raciocínio lógico à criatividade aos aspectos mais elaborados da nossa vida mental esse termina no final da adolescência início da idade adulta entre 18 e 25 anos até aí a gente acabou de ser bebê a gente é um bebê fisiologicamente falando até mais ou menos 20, 20 e poucos anos de idade a partir daí a gente tem um cérebro crescido amadurecido e a gente usa muito pouco desse ápice porque a gente acabou de ver que depois dos 30 a curva começa a descer então nós somos primeiro um bebê muito caro para a natureza a gente tem uma infância muito longa comparada com outros animais a nossa infância acaba por volta de 20 anos de idade mas hoje em dia a gente consegue usar bem da nossa vida dois mil anos atrás a expectativa de vida era 40 anos de idade na época de Cristo por exemplo agora já está beirando os 80 na Alemanha já é 90 95 a expectativa de vida ou seja a maioria da população chega a essa idade então a gente tem conseguido usar mais de tudo isso que a gente ganha na infância e hoje em dia a gente já sabe que também o nosso sistema nervoso ele tem células novas sendo geradas durante toda a nossa vida então a gente aprende durante toda a nossa vida o que acontece é que esse aprendizado ele é muito específico muito pontual e o número de células novas nunca supera o número de células que morrem por isso que a gente independente de ter ou não uma atividade mental física muito ativa a gente vai perdendo células a gente vai envelhecendo a gente não consegue parar esse processo então aqui a gente tem um gráfico mostrando o pico de funcionamento da mielinização em diferentes áreas então os cortes motores e sensoriais eles tem uma mielinização mais rápida e muito mais próxima ao início da vida porque a gente em um ano a gente sai de um bebê que praticamente não vê não enxerga direito mal se movimenta há uma criança que enxerga ouve fala entende anda tem vontade quer dizer durante um ano a gente tem uma evolução extremamente abrupta agressiva intensa do nosso sistema nervoso central e por isso que essas funções mais elementares tem que se desenvolver inicialmente e aí córtex de associação que é a conversa entre diferentes áreas do cérebro e o córtex pré-frontal que tem a ver com essas capacidades de raciocínio mais abstrato mais refinado demora um pouco mais para acontecer e acontecem por um período um pouco mais longo porque a gente desenvolve essas funções durante outros períodos períodos mais distantes da nossa vida então esse ponto do desenvolvimento é um dos pontos críticos com os quais a neurociência está contribuindo para várias ciências inclusive para várias áreas da psicologia psicologia cognitiva psicologia do aprendizado educacional e para a educação também que é o nosso foco aqui uma outra área que tem a ver com os efeitos da experiência porque esses neurônios durante toda a vida inclusive a vida intraútero eles são sensíveis ao ambiente externo a gente viu que no início da vida eles são sensíveis ao ambiente químico principalmente as condições químicas que existem ali dentro da placenta da mãe temos de nutrição de oxigênio mas também são sensíveis depois de um período da gestação a estímulos externos então se tem som muito alto às vezes a mãe percebe olha o neném está chutando muito ou parou de chutar ficou mais quietinho porque a gente já reage a estímulos externos e depois que a gente nasce essa reação ela é praticamente dominante a gente tem uma sofre um impacto muito grande do meio externo daí a importância de se entender os efeitos da experiência no sistema nervoso porque experiências externas tanto físicas de alimentação de calor de banho de temperatura quanto sociais impactam o desenvolvimento do sistema nervoso de maneira positiva e de maneira negativa no mesmo peso o cérebro nessa época ele é muito plástico ele é muito flexível ele veio com alguns opcionais de fábrica mas os opcionais de fábrica eles vão sendo aperfeiçoados ao longo da rodagem desse carro o ar-condicionado vai ficando mais frio ou mais quente dependendo de onde esse bebê nasceu de como ele recebe estímulos do ambiente então o cérebro ele é tanto para o bem quanto para o mal montável plastificável modificável só que como a gente viu existem períodos para que isso aconteça então uma criança que nasce num ambiente hostil e hostil não só de baixa alimentação mas de baixa riqueza cultural altos índices de violência um ambiente não adequado vai desenvolver um cérebro não adequado e depois de um certo período não adianta querer modificar muito esse cérebro porque ele não se modifica mais você ameniza você reduz o impacto daquele ambiente mas você não muda o estrago que aquele ambiente fez então a gente pode estimular positivamente o cérebro durante esse período para ter um cidadão bem desenvolvido ou você pode deixar que ele tem estimulações inadequadas de privação ou de estimulação negativa prejudicial e desenvolver aí um cidadão desviado daquilo que se espera como um cidadão normal adequado para as normas que a gente tem em termos de sociedade tudo isso está basicamente relacionado à plasticidade que o neném nasce com suas características genéticas ele pode ser mais calmo mais agitado mais chorão mais nervoso mas durante os primeiros anos de vida você consegue modificar isso modificar a ponto de deixar ele de outra forma tirar essa característica tão forte dele a partir de um determinado momento você não muda mais você ameniza mas sempre que ele tiver necessidade ele vai recorrer prioritariamente a esta ação a este comportamento esta plasticidade ela acontece ao longo de toda a vida então a gente aprende a gente guarda informações por conta desta plasticidade que acontece no cérebro e isso acontece por muito mais tempo em algumas áreas do cérebro este período de modificação é chamado de período sensível que o período no qual o cérebro ele é capaz de se modificar e dentro desse período existem momentos onde esta modificação ela é extremamente crítica ela é muito forte e aí prejuízos ou estimulação adequada nesse período garante praticamente o bom ou mal funcionamento do cérebro então existe um período grande que é o período sensível onde o cérebro pode ser modificável mas dentro desse período sensível existem alguns períodos críticos onde prejuízos aí podem levar a danos irreversíveis mesmo dentro deste período sensível então aqui relacionado a funções que tem impacto fortemente na educação a gente tem aqui a idade em anos e aqui a sensibilidade para o desenvolvimento de diferentes características por exemplo o controle emocional ele se dá principalmente nos três primeiros anos de idade então uma criança que não aprendeu a controlar suas emoções adequadamente neste período é aquela criança que a mãe deixa chorar deixa fazer escândalo ah porque a criança ela está perdendo possibilidade de controlar as emoções dessa criança de maneira adequada porque passou daí ela não controla mais ela pode amenizar esse comportamento mas ela não modifica mais esse comportamento vai ser sempre uma criança que vai partir para esse tipo de comportamento como forma de reação de resposta então a emoção vejam que isso bate muito inclusive com teorias psicanalíticas como Freud ele dizia que o desenvolvimento emocional acontece principalmente nessa primeira infância até os três quatro anos e de fato a neurociência mostrou que este é o período sensível para aquele controle emocional daquele temperamento da criança então se é um bebê muito irritado que chora muito desde bebê você já tem que acalmar essa criança diminuir o choro dele atender as necessidades por outro lado se é aquele bebê quietinho apático que amanhã acha uma beleza que dorme é a criança que você tem que estimular você tem que brincar você tem que interagir mais porque é o momento que você está controlando grande parte dessas interações da criança respostas habituais tem a ver muito com esse controle emocional visão, audição todos os períodos sensoriais se desenvolvem muito nessa primeira infância enquanto outras habilidades começam mais tardiamente como por exemplo o trabalho com números números em termos simbólicos no geral ainda números mais falados e não número escrito símbolo escrito ainda vem um pouquinho depois a capacidade numérica de representar quantidades em termos de número já começa aqui basicamente entre 3 e 4 anos de idade é onde a criança começa a aprender a contar quantos anos você tem ela sabe fazer o 3 bonitinho ela sabe o que significa 3 ela conta 1, 2, 3 esse período que deve acontecer isso porque é aqui que essa janela para essa função está aberta e se a criança perde isso daqui e vai deixar para aprender a fazer essa tarefa mais para frente no período de alfabetização ela vai criar um problema para a escola porque a escola agora vai gerar um outro referencial simbólico para aquele número só que ela não tem esse número ainda então como que eu vou colocar um símbolo numa função cerebral que eu não tenho e aí você passa a ter um problema para a alfabetização porque é uma criança em idade de alfabetização mas cerebralmente pré-alfabetizada ou não alfabetizada que você vai insistir num processo de alfabetização que ela não teve porque não frequentou adequadamente durante esse período a pré-escola o ensino infantil ou frequentou o ensino infantil de baixa qualidade que não estimulou essas funções então extremamente importante é a vida da pré-escola inclusive em 2010 a Associação Americana de Economia da Educação mostrou bateu o martelo e mostra essa figura de lá para cá que o investimento em termos de formação de um cidadão pleno ele se dá a relação custo-benefício em termos de financiamento se dá nesta primeira infância a relação custo-benefício é praticamente 13 para 1 para cada real para cada dólar que eu invisto eu tenho 13 vezes mais chance de ter um cidadão adequado quando eu invisto neste período pré-escolar quando eu invisto no período escolar eu já caio 0,8 para 1 quer dizer o meu investimento já é negativo e quando eu invisto em ensino superior meu investimento é 10% quer dizer eu invisto 10 reais para ter um cidadão bem formado um cidadão adulto adequado enquanto na infância para cada 1 real que eu invisto eu tenho 13 cidadãos cidadãos mais bem formados ou seja inclusive o pessoal que trabalha com economia e educação mostra isso muito fortemente e isso bate com o que a gente tem encontrado que os estudos de neurociência tem encontrado quer dizer esta fase inicial da infância este período de desenvolvimento cerebral é crucial para uma sociedade madura equilibrada saudável você quer ter uma sociedade não saudável acabar com a educação da pré escola e investir na educação de nível superior ponto você tem que fazer o contrário você tem que investir nesta formação muito fortemente esta é a chance de você ter cidadãos saudáveis uma sociedade saudável todos os estudos na área de economia da educação tem mostrado isso então o que acontece nesse momento da vida nesse momento da vida os neurônios estão lá a gente nasceu com aquele monte de neurônio 40% deles vai morrer e quem é que vai morrer quem é o neurônio que não vai continuar existindo são os neurônios que por conta da experiência ambiental não vão conseguir fazer as ligações com os outros neurônios com que eles tem que conversar então veja a gente tem vários neurônios competindo pela resposta desse neurônio então esses três aqui estão tentando conversa aqui esses dois por conta da estimulação ambiental conseguem estabelecer conversa este daqui não consegue ele tchau vai embora e esse neurônio é um neurônio que depois desse período ou dentro desse período de desenvolvimento neural não conseguindo estabelecer conexões ele morre ele entra em apoptose porque ele é um neurônio não funcional ele não conseguiu estabelecer função dentro do cérebro então ele deixa de existir para não prejudicar aquela sociedade aquela comunidade de neurônios e isso acontece principalmente pela estimulação por isso que alterações que aconteçam neste período são extremamente importantes impactam muito nosso sistema nervoso e o que acontece nesse período a gente amplia a nossa árvore de comunicação a gente amplia a comunicação lateral com outras várias células e a gente fortifica essas comunicações ou seja são neurônios que não se desgrudam mais então aquela lembrança que a gente tem do rosto da avó ou daquela vez que caí de bicicleta com 4 anos de idade significa que existe uma via neuronal que está ali firme e forte desde os 4 anos de idade resistindo até hoje 30, 40 anos aí resistindo conectada no seu cérebro e por que? a gente sabe hoje em dia que memória significa circuitos conversas entre neurônios específicos numa ordem específica a memória não está num lugar só do cérebro ela está numa forma de buscar informações dentro do cérebro não existe um local onde a memória fica guardada ali como se achava há 20, 30 anos atrás é no circuito é na comunicação na conversa entre os vários neurônios que fica a memória o raciocínio a inteligência ela fica aí no estabelecimento de circuitos de conversas e isso como a gente está vendo tem grande importância onde? nesta primeira fase da vida um adulto criativo foi um adulto que foi bem estimulado na sua pré escola durante aquele período de pré escola um dos modelos mais importantes para entender esse mecanismo foi usado desde a década de 60 o sistema visual em que experimentos foram feitos com gatos e macacos que logo após o seu nascimento tinham um dos olhos costurados ou era feito um estrabismo cirúrgico com esses animais para entender o que acontecia no cérebro por conta da estimulação inadequada do meio ambiente então um gatinho nascia e eles costuravam o olho desse gatinho o que acontecia este é o perfil de um cérebro normal de gato você tem aqui células que vem do olho direito células que vem do olho esquerdo e grande parte das células são células que necessitam da informação dos dois olhos ao mesmo tempo e a nossa espécie funciona do mesmo jeito a gente consegue ter visão tridimensional julgamento de profundidade usando os dois olhos juntos porque a gente tem grande parte do nosso cérebro formando conexões com a informação dos dois olhos assim como tem das duas orelhas a gente usa os dois lados para fazer uma integração global do espaço e do ambiente o que acontecia quando você costura o olho do gatinho três, quatro semanas depois eles iam lá e descosturavam o olho do gatinho mesmo assim o que acontecia só as células daquele olho que ficou aberto existiam no córtex do gato o olho que foi costurado tinha poucas células muito poucas células e olha o que aconteceu a maioria das células do cérebro que são as células que respondem para os dois olhos juntos morreram não existiam mais então foi a partir desses estudos da década de 60 e 70 que inclusive deram o prêmio Nobel para Hubble e Wiesel com esse estudo o prêmio Nobel na área de fisiologia foi que a gente começou a entender a importância do desenvolvimento para o sistema nervoso e começou a entender principalmente a influência do ambiente para o sistema nervoso e hoje a gente já sabe que o ambiente inadequado seja do ponto de vista sensorial desse tipo nascer com orelha fechada nascer com estrabismo com problema no olho problema no nariz problema de sistema somestésico gera problema no desenvolvimento mas não só isso quer dizer a estimulação ambiental inadequada mais sutil como por exemplo culturas que tem momentos de privação geram alterações cerebrais muito fortes ambientes inapropriados como por exemplo com altos índices de violência altos índices de privação mesmo sensorial quer dizer você mora num lugar que tem barulho música alta de sexta à noite até domingo à noite durante a semana tem barulho até meia noite uma hora da manhã quer dizer você não consegue dormir não consegue descansar não se alimenta bem o que acontece seu cérebro vai entrando em colapso e se isso acontece durante este desenvolvimento ele se organiza para se desenvolver tendo que lidar com esse ambiente hostil e passou esse desenvolvimento não tem como você desfazer isso e transformar agora essa pessoa numa pessoa plena das suas capacidades impossível você ameniza esse impacto quanto mais cedo mais eficiente são as intervenções para amenizar esse impacto mas ele não tem condições de chegar ao ápice que ele poderia ter se ele tivesse nascido num ambiente favorável completamente de altos níveis de estimulação física sensoriais ambientais emocionais a gente sabe que todas essas informações ambientais são fundamentais para o desenvolvimento cerebral adequado e o pior passou um tempo isso não é mais reversível e isso funciona para a gente também comportamento social também depende da experiência isso foi bastante identificado com a questão do imprint que é uma identificação afetiva momentânea que existe em todas as espécies de animais inclusive na nossa quando a mãe acaba de ganhar o bebê existe uma série de liberações de hormônios como a ocitocina que é um hormônio que está relacionado com esses circuitos cerebrais de empatia então quando eu estou empático alguém quando eu conheço alguém e essa pessoa me desperta interesse curiosidade motivação de continuar conversando com ela eu tenho empatia isso significa que este contato foi capaz de liberar ocitocina no meu cérebro ativou o circuito de liberação de dopamina e de ocitocina ou seja eu fico mais eu me sinto agradável frente a essa pessoa porque a dopamina é o neurotransmissor que funciona no circuito de prazer então se eu tenho uma experiência social agradável eu tenho no meu cérebro liberação de dopamina e a ocitocina faz com que eu me identifique empaticamente com aquela pessoa eu faço aquela pessoa por que você fala não sei bateu o sânio não gostei a gente ficou falando assim um tempão nossa foi tão legal parece que nem tinha mais festa a gente ficou ali num par esse nível de empatia acontece por conta da ocitocina e esse imprinting é essa essa identificação afetiva extremamente forte que acontece por um curto período de tempo então a mãe logo depois que tem o bebê ela tem por conta da liberação grande de ocitocina que é importante pra lactação mas também pra essa vinculação afetiva ela tem durante os dois primeiros dias principalmente uma facilidade de identificação afetiva muito grande com o bebê tanto é que a mãe em poucas horas de contato com o bebê às vezes vai ver o bebê lá no vidrinho da maternidade o pai tá lá ai trocou meu filho cadê cadê meu filho precisa ficar olhando o número do quarto a mãe bateu e fala aquele ali porque ela já criou uma identificação extremamente forte ou seja o seu cérebro já marcou características da face do bebê o jeitinho dele a forma dele se movimentar a mãozinha quer dizer todas as características físicas do bebê ela já pegou e já gravou no cérebro já criou um sistema de memória de longo prazo tanto é que existem casos em que a criança é dada pra adoção e a mãe anos depois encontra depois o filho como adulto e sabe que é o filho quer dizer não precisa nem dela encontra ela fica e depois ela vai rastrear tal e vê que aquele de fato é o filho dela que ela deu pra adoção há muito tempo atrás por quê? porque este imprint foi tão forte que poucos instantes com o bebê faz com que a gente tenha uma capacidade de reorganizar o funcionamento do nosso cérebro a ponto de não esquecer mais esse bebê e isso esse imprint por exemplo é um imprint que só existem nas mulheres os homens não tem esse imprint essa é uma das diferenças entre o cérebro de homem e de mulher a gente não tem esse imprint o homem demora pra reconhecer o filho pra criar empatia com o filho demora mesmo é questão de meses até enquanto a mulher era uma coisa muito mais imediata por conta desses mecanismos fisiológicos e ele tem período crítico também os primeiros seis meses são extremamente importantes a partir daí a gente começa a ter alguns problemas e isso tem sido evidenciado com estudos feitos com órfãos com base no período de adoção deles e o que tem sido identificado é que crianças que são adotadas até os seis meses de vida acabam se desenvolvendo sem problema algum do ponto de vista cognitivo social fisiológico quando essa adoção acontece após os quatro anos de idade você encontra uma série de reduções de habilidades principalmente com habilidades emocionais e habilidades sociais são crianças que tem comportamentos sociais diferentes eles são mais tímidos mais medrosos ou são mais violentos e arrojados mais agressivos eles acabam tendo difícil controle ou mais difícil controle emocional e de habilidades sociais isso aparentemente tem sido relacionado à falta de imprinting neste período inicial ou seja um cuidado parental o cuidado de pais adequados durante esses primeiros anos de vida é fundamental para a geração também de um cidadão de qualidade que vai gerar uma sociedade saudável então pais inadequados geram filhos inadequados e depois dessa idade 3, 4, 5 anos de idade essa inadequação fica difícil de ser revertida ela é amenizada mas não revertida a gente sabe hoje em dia que a neurogênese continua no adulto não tem mais aquela coisa a gente até 5, 6 anos de idade tem neurônio novo a partir daí só usa o que tem e vai perdendo não a gente sabe que o cérebro produz neurônios novos durante toda a vida mas o que eu falei é que existe um desequilíbrio na balança a gente mais perde do que ganha algumas áreas como o hipocampo por exemplo são essa área do cérebro que tem a ver com estabelecimento de memórias principalmente memórias de curto prazo memórias imediatas são as que mantêm durante mais tempo e em maior quantidade a produção desses neurônios uma outra área também importante que mantém neurogênese durante a idade adulta são as áreas de associação são aquelas áreas que fazem conversa entre diferentes áreas do cérebro isso é importante porque até há uns 30 anos atrás tinha gente que falava assim ah, a gente usa sei lá 30% do cérebro não a gente usa o cérebro inteiro é que 30% do cérebro mais ou menos é a quantidade de cérebro destinado a funções específicas como visão audição ou fação memória como hipocampo estabelecimento de memória de curto prazo mas a grande parte do cérebro na verdade são de áreas de associação são de áreas de conversa entre essas diversas áreas cerebrais e é óbvio que tem que ser assim porque são as áreas que vão fazer com que a gente possa pensar raciocinar melhorar nossas habilidades motoras intelectuais aprender memória de longo prazo a gente sabe que fica no córtex em parte em áreas de associação em parte nesses córtex sensoriais então estabelecimento de memórias de longo prazo habilidades de criatividade de inteligência de resolução de problemas tudo isso envolve durante toda a nossa vida modificar essas conversas entre neurônios e isso se dá principalmente nessas áreas de associação então nessas áreas ainda existem novos neurônios e essa conversa se liga e desliga entre neurônios muito mais ativo durante a nossa vida toda e é importante para a gente manter o aprendizado no adulto e como uma ação protetiva também contra efeitos do estresse principalmente o estresse negativo de longa duração no nosso sistema nervoso central porque a gente sabe hoje em dia que altos períodos de estresse levam a prejuízos inclusive prejuízos importantes como demências Parkinson o sistema nervoso sendo ativado ao extremo durante muito tempo é muito prejudicial para a sua própria fisiologia então em vez de fazer bem faz mal memória por exemplo utiliza do estresse para se estabelecer o estresse é importante para o sistema nervoso mas a gente tem que ter hora para usar esse estresse a gente tem que ser estressado como agora vocês estão aqui ouvindo a palestra vocês estão estressados se um pouco antes de vocês virem para cá o gerente liga e fala você precisa cobrir tua conta de 20 mil que está negativa hoje o que eu ia falar que hoje vocês não iam gravar nada porque o nível de estresse está tão alto que não sobra um pouquinho mais de estresse para eu guardar na memória eu não tenho mais recurso para a memória para poder aprender mais por isso que a gente na escola crianças que tem hábitos de dormir por exemplo ruim ou uma vida fora da escola muito agitada crianças que dormem tarde vivem em um ambiente barulhento moram com 10 irmãos em casa num cômodo só desculpa não dá para ter paz são 11 um cozinhando um quer dormir um quer estudar o outro vindo música o outro na internet um jogando videogame o pai chegando o irmão saindo não dá para ter um ambiente livre de estresse essa criança ela vive em altos níveis de estresse o tempo todo aí ela chega na escola que reserva de estresse ela vai ter para aprender muito pouco muito pequena e esse mesmo nível de estresse também está associado a problemas psicossomáticos problemas fisiológicos que aparecem por alto nível altos níveis de estresse e estresse prolongado então enfrentar problemas durante muito tempo que não se acha solução sem estratégias para você administrar esse problema pode fazer com que você tenha efeitos de estresse super elevados e esse estresse também modifica gasta as energias do corpo físico e aí aparecem as doenças psicossomáticas como alergias asma diabetes câncer até pode acontecer tudo que tem a ver principalmente com o sistema imunológico e sistema de equilíbrio hormonal do corpo esse período crítico tem término para algumas funções período de término é no final da infância da adolescência e para outros chegam a acontecer até no começo da idade adulta até perto de 20 anos a gente melhora em diversas funções linguagem e relações espaciais eles se estabelecem até o início da adolescência a partir daí a gente refina a gente melhora as nossas capacidades linguísticas mas elas se estabelecem aqui então uma criança que não se alfabetizou até 13 anos de idade ela vai se alfabetizar? vai! ela vai ser um bom leitor? não! você dá um livro complexo para ela ler ela não vai conseguir interpretar aquele livro não adianta ela vai ler coisa simples mas a capacidade dela de interpretação de fazer altos níveis de abstração não vai acontecer porque esses processos de linguagem deveriam ter sido estabelecidos até mais ou menos essa idade uma criança bilingue teria que começar nessa idade? o ideal para começar a segunda língua é perto de 2 anos de idade esse é o ideal quanto antes melhor mas até 2 anos de idade ou perto de 2 anos de idade as chances de ela ser fluente tanto na segunda língua quanto na primeira é garantida a partir daí o cérebro já não está mais tão receptivo a essa segunda língua principalmente o lado direito que é o lado da prosódia que tem a ver com o acento com o ritmo esse lado já foi então a pessoa até fala bem mas quem é nativo vai falar humm você não é daqui não eu vim para o Brasil com 3 anos de idade ah porque tem um negocinho lá no fundo que você sabe que ele não é do país então aqui completando aquele quadro que a gente viu a gente vê que de fato depois dos 20 e 30 grande parte das nossas funções elas vão diminuindo em termos de capacidade mas duas são extremamente importantes e elas inclusive crescem em desempenho ao longo da vida que é principalmente o conhecimento e a nossa habilidade com palavras a nossa intelectualidade ela não só permanece como muitas vezes a gente capaz de usar ela ao longo da nossa vida ela melhora a gente vai ficando mais eficiente em usar os recursos de linguagem tá mas pra isso obviamente tem que ter sido desenvolvido adequadamente neste período aqui tá então conforme a gente vai caminhando nós vamos envelhecendo a nossa habilidade com a linguagem ela vai se aprimorando desde que a gente continue usando-a adequadamente enquanto outras funções independente de uso memória velocidade de processamento tudo isso vai diminuindo independente de usar ou não nosso raciocínio vai ficando um pouquinho mais lento mas a gente é capaz de usar de maneira melhor e mais eficiente as palavras então isso parece compensar uma coisa acaba compensando a outra e a gente dá genericamente pra esse efeito o nome de experiência então aquela pessoa ela é mais experiente ela não é tão rápida mas aparentemente ela é mais precisa na hora de tomar as decisões de fazer seus julgamentos porque essa inteligência intelectual esse conhecimento intelectual principalmente voltado pra linguagem e pra intelectualidade ele permanece ao longo de toda a vida aqui o senhor até perguntou então já pensando em fazer a ponte pra questão da educação os momentos em que a gente deve começar a estimular determinadas funções linguagem desde cedo desde o papá bababá dadadadadá que a criança faz com 3, 4 meses até o papá o dadadá o mamã o papá que faz com 7, 9 meses depois a gente muda a regra a gente para de fazer esse tipo de estimulação e começa a fazer um período de correção A criança fala papai, quer Não, não é papai, é papai Ele vai falar papai, não tem problema Mas você entra no processo de correção Você passa por um outro estágio De linguagem, pra quê? Pra corrigir esse desenvolvimento dele E isso é feito Desde o momento em que a criança nasce Principalmente até os 6 anos de idade Este fator De correção e de aprimoramento De linguagem tem que ser feito De maneira muito intensa Porque a partir daí ele carrega vícios Carrega tendências Já fica mais difícil no período de alfabetização Você modificar isso Então é uma criança que vai O que é normal quando aprende a escrever Escrever do jeito que ouve Ou do jeito que fala Então uma criança que fala errado vai escrever errado Então o professor vai ter um problema adicional Que não só é ensinar a criança a escrever Mas fazer ela esquecer Tudo aquilo que ela ouvia Que não é dadadeira, é mamadeira E ter que depois ensinar ela A escrever E a ler mamadeira E falar corretamente mamadeira Então é o duplo serviço É desconstruir tudo isso Que a experiência construiu de maneira errada Pra ter que reconstruir De uma maneira adequada Por isso que experiência de linguagem adequada Mesmo desde a primeira infância É extremamente importante Então com o bebê não tem essa Quer dedê? Não, quer leite? Quer mamadeira? Quer água? Agora era de almoço Vamos tomar banho Não pode ficar fazendo essas trocas É ruim pra criança Você tá desenvolvendo um senso de linguagem Um significado daquelas palavras Que com um ano de idade A criança já tem significado Ele pede água Ele diz quando ele não quer Ele já tem intenção Rústica Rudimentar Mas ele já tem Ele quer bola Ele tá um dos brinquedos Ele não quer qualquer um Ele quer a bola E aí se você ensinou ele a falar errado A mamadeira é dedê A chupeta é dadá O paninho é nené A mãe é cocô Cada coisa Como depois você vai ensinar Que não é dedê É mamadeira Não é cocô É mãe Não é dedê É chupeta Você vai ter que desconstruir tudo isso Pra criança É uma bagunça cerebral muito grande Então Uma linguagem adequada Garante uma alfabetização Muito mais fluida e eficiente Mais ou menos com um ano É a hora que eles já começam A interagir com pequenos objetos Pequenos objetos Óbvio não é um lego Mas objetos pequenos Que eles consigam segurar Na mão Até então Até um ano de idade No geral eles estão explorando Grandes ambientes Eles se atêm muito pouco A pequenos objetos Eles gostam de andar De rolar De engatinhar De querer mexer Em tudo que eles veem pela frente Perto de um ano de idade Eles começam A aumentar O seu foco atencional A parte do cérebro Que controla a atenção Começa a amadurecer Aquela milinização Aquele encapamento Começa a ficar Mais eficiente Então eles começam A ser capaz De brincar Com pequenos objetos Tudo bem Ainda nessa época Ainda pega Joga no outro Tem as brincadeiras Adequadas para a idade Mas ele tem que começar A interagir E gastar um pouco De atenção Com esses pequenos objetos Pegar Virar a bola Olhar Depois ele joga Claro Cinco segundos Mas são cinco segundos Importantes Que já dão sinal De que essa criança É uma criança Que tem a atenção Ou está desenvolvendo Uma atenção adequada Um ano e meio É o momento De você começar A treinar a criança A sair das fraldas A gente não espera Isso pode acontecer Até dois anos e meio No máximo Três anos de idade Mas com um ano e meio Você já pode começar A deixar ela Alguns momentos Sem a fraldinha Principalmente quando vai brincar Na escola Vai brincar no parque Vai brincar do lado de fora Você pode tirar a fralda E deixar ela só de cuequinho De calcinha Não tem problema Vai fazer xixi Vai se molhar Mas ela já começa A ter aquela sensação De opa Não estou com fralda Preciso começar A me organizar Para não fazer xixi Toda hora Senão eu vou sair Para parar de brincar Para ter que trocar E aí com isso A gente vai estimulando A criança E dizendo para ela Olha, quando você tiver vontade Você fala Pipi Banheiro Você avisa Que você quer ir no banheiro E aí você já vai treinando A criança Com dois anos de idade Começa aí já Um mundo intelectual Mais intenso Onde a criança Já começa a ter Uma noção De ordem De organização Então com dois anos de idade A criança já tem que ser estimulada Vamos brincar Então vamos lá Pega o brinquedo Vamos brincar Olha, acabou a brincadeira Vamos guardar o brinquedo Agora vamos pegar outra coisa Com dois anos de idade Já é o momento Para começar Entre dois e quatro anos de idade Música Também é o período Onde este lado direito do cérebro Que tem a ver com o ritmo Com a música E para a criança Música Também é matemática Também é quantidade É ritmo É período São os elementos Que dão base A matemática Tão presentes na música Então essa é a época De trabalhar muito Com música Com criança De dois e seis anos de idade Que a criança vai ganhando ritmo Vai ganhando ordem Expectativa Aquela Um, dois, três Indiozinho Vai aprendendo a contar Até chegar Virou E dá risada E volta de novo É este o período De fazer isso Então a criança aprende A ter expectativa A ter sequência Aprende a contar Verbalmente E isso começa a fazer sentido Depois Com os números Mais ou menos Nessa idade aqui Que ela começa a fazer Dois anos Três anos Sabendo o que está fazendo Não é só assim Que o bebê Quando você tem Ele faz assim Porque a mãe ensinou Não tem a mínima ideia Do que é isso Com dois anos Com três Com certeza já tem E isso muito é dado Por conta De trabalho com música Nessa idade A criança já tem Que saber A ter uma vida social Mais elaborada Ou seja Pedir por favor Pedir da licença Falar obrigado Quer leite Aí você vai lá Pega o leite Como que fala Minha mãe Obrigado Então Sabe Começar a ensinar Essas coisas Nessa idade Com dois anos De idade Três anos De idade É o começo Da parte Mais alfabética Da criança No sentido Não é ensinar A ler E escrever Nem aprender A fazer letra Mas já é Ter contato Com esses símbolos Estruturados Que ela vai usar Depois Para fazer o pareamento Simbólico Entre esta figura Este som E o significado dele Que é o processo De alfabetização Mas até então Ela não sabe Então começar a brincar Brincadeiras Em que os números E as letras Já apareçam Então quebra-cabeça Que envolve Quando constrói O quebra-cabeça Uma sequência numérica Começar a fazer colagem Em cima de uma grande letra A Pintar Um número Quer dizer Começar a oferecer Esse estímulo Estruturado Visual Com Vistas a No processo De alfabetização Isso se tornar Um símbolo conhecido Para ser acoplado A A fonte verbal E ao significado Que tudo isso Depois tem que virar Porque a letra A Depois isso vai virar Uma sílaba Que vai virar Uma palavra Que significa alguma coisa Então Esse significa alguma coisa Já começa a ser Trabalhado aqui Com base nos seus elementos Desde aqui A linguagem falada Já tem que estar presente Com três anos Começam os elementos Da linguagem escrita Ainda De maneira Lúdica De maneira A oferecer Esse estímulo Para a criança Sem saber De fato Sem forçar A criança Saber o que é Uma letra A Saber o que é Um número Mas enfim Já colocar No universo De experiência É essa parte Gráfica A partir dos quatro anos Começar a trabalhar Relações espaciais E elementos De matemática Mesmo Do tipo Muito pouco Perto Longe Contagem Quantas frutinhas Tem aqui Um, dois, três Quer dizer Contar até dez A criança com quatro Anos de idade Já começa a conseguir fazer Então entre quatro E seis anos de idade Esses estímulos Têm que ser Bem apresentados Porque é a base Da formação Intelectual Da educação formal Da alfabetização Que a criança vai ter Que vai acontecer Dos seis Aos treze anos de idade Este período De seis Sete anos de idade Até treze anos de idade É o período Dessas outras aquisições Então aqui Ele já sabe falar Já sabe ouvir Já entende o que ele ouve Aqui ele já teve experiência Com diferentes formas E a partir desse momento Eu vou juntar Esta forma gráfica Com o que ele já sabe De som de palavra E associar O significado Então casa Não é simplesmente Uma palavra Que tem um significado Agora essa palavra Ela também vai poder ser Escrita Vai poder ser representada De outra forma Então ele vai ter que Fazer um pareamento Vai ter que acoplar Este símbolo gráfico Com Esta sonoridade A partir daí Então vem o processo De alfabetização Que é não só fazer Essa acoplagem inicial Mas depois Começar a construir Estruturas mais complexas Como sílabas Depois das sílabas Vêm as palavras E que a ordem das sílabas Numa palavra É importante Casa e saca São as duas mesmas sílabas Só que uma está Na frente da outra Casa é C-A-S-A E saca é C-A-C-A Quer dizer A ordem é importante E aí entram as regras Começam a entrar As nossas regras De gramática Sujeito Verbo Predicado O M Vem antes do P e do B Se não você usa ele Quer dizer Todos esses refinamentos Linguísticos Que eu sei falar Mas não sabia escrever Agora durante esse período De alfabetização Que vai dos 6 aos 13 anos Passam a ser o foco Porque a partir daí Toda a linguagem E o raciocínio matemático Deve estar estabelecido A partir de agora Ampliar a complexidade A diversidade dele Para eu com 13 anos Na sexta, sétima série Aprender ciência, geografia Eu preciso ler Eu preciso escrever Eu preciso saber conta Pelo menos as básicas A partir daí Eu passo para outros níveis De complexidade Inclusive De matemática Porque agora eu passo Para equações Para polinômios Para funções o que? Mais abstratas Para contas Mais relacionais Começam a usar símbolos Como letras Em vez de números Quer dizer Deixou de ser aquela coisa Concreta, quantitativa E passa a ser Um instrumento de linguagem Então isso vai acontecer Onde? Depois dos 12, 13 anos Que é esse processo inicial De alfabetização Se isso daqui está com problema Vai levar a criança Para a escola Para essa alfabetização Com problema E se a alfabetização Não corrigir esses problemas A partir dessa idade De 12, 13 anos Ele vai ser Uma pessoa Com deficiências Intelectuais Podem ser muito sutis Mas são intelectuais Quer dizer Pode chegar Ao nível de sutileza E de repente Pegar o livro De alta filosofia O livro de alta filosofia E não conseguir ler Mas ele não vai conseguir ler Ele vai ter um limite Que uma outra pessoa Que passou por todo esse processo Adequadamente Não terá Se for estimulada Adequadamente Então existe um limite Sim E por isso que esses pontos São extremamente importantes Para a gente identificar E trabalhar o quanto antes Para não deixar Para fazer isso tardiamente Porque a chance De modificar É zero E quanto mais tarde Menos eu sou eficaz Em ensinar a ler E ensinar a escrever Um outro caso A gente até às vezes consegue Mas a proporção É muito pequena Quantas pessoas Que começaram A se alfabetizar Hoje em dia No EJA Mas antigamente Era no Mubral Com 20, 30 anos de idade Vão para a faculdade Um percentual muito pequeno Porque raramente A gente vai ter um cérebro apto Para chegar nesse nível De intelectualização Ou fazer Prestar concursos Altamente disputáveis Em que aí Esse nível de intelectualização Define muita coisa Então Mas sabe ler Sabe escrever Sabe fazer conta Que às vezes Alcança alguns níveis De aprendizado formal Mas ele sempre vai estar Aquém Daquele que passou Por todo esse processo E hoje em dia Como eu falei lá no início A gente consegue rastrear isso De maneira muito precoce Esses estudos mostrando Que crianças com 12, 13 anos Em fase escolar Já apresentam Diferença de desempenho E quando você vai rastrear Na história da criança Você vê que ele teve Algum problema Que aconteceu nessa fase aqui Ou lar inadequado Ou falta de estímulo Ou um problema De fato de saúde Um problema de nutrição Que aconteceu aqui E isso gera impacto Lá na frente As coisas são encadeadas Existe um desenvolvimento Hierárquico Na qual o sistema nervoso Funciona Ele funciona Nesses dois sistemas Hierárquico E em paralelo Cérebro e linguagem Estão chegando Onde que a gente De fato quer chegar Os dois lados do cérebro Estão envolvidos Para a linguagem O lado esquerdo Tem duas áreas importantes Que é a área de Wernicke E a área de Broca A área de Wernicke Faz associação Entre a imagem visual A imagem auditiva As memórias Aqui para nome Categorias Todas as informações Estímulos emocionais Tudo isso entra Para a realização Do que? Da conceituação Da palavra Ou seja É esta área Que junta Os símbolos auditivos Visuais Com os significados Que ele tem Ele faz este pareamento Inclusive Aqui o giro angular Que tem a ver Com a linguagem matemática Quando eu estou Expressando matemática Ou ideias Em formas de expressões Matemáticas Eu estou usando Esta área aqui Que recebe as informações Quantitativas Desta área do cérebro E isso é transformado A linguagem Por conversa Com a área de Wernicke E aí depois Que eu tenho O que cada elemento Da minha linguagem Significa Eu venho aqui Para a área de Broca E a área de Broca É que vai fazer Toda a organização Da minha linguagem Desde que Casa é primeiro CA Depois o SA E meu universo Até as construções Mais complexas Do tipo Sujeito Verbo Predicado Se eu uso Concordância Ou não Quer dizer Quem estrutura Quem organiza Toda essa execução Da linguagem É esta área Do lobo frontal A área de Broca Enquanto esta área De Wernicke Ela está mais preocupada Com a representação Simbólica E a conceituação A criação de conceitos Desses símbolos O lado direito Do cérebro Também existem áreas Parecidas com essas De Wernicke De Broca Na mulher Estas áreas São muito mais parecidas Com a de Wernicke De Broca E no caso De lesões Do lado esquerdo O lado direito Assume muito bem Essas funções Isso já não acontece No homem No homem Ele é muito mais restrito A características Mais abstratas Nesse lado direito É o lado mais abstrato Como por exemplo Expressão emocional E melódica Da música Desse lado aqui Mais o lado De atenção E audição multimodal Quer dizer Representação de espaço Por base Da nossa E atenção auditiva A atenção visual E aqui A parte de execução De rima De melodia Então quando eu falo E eu sou de São Paulo Eu tenho um determinado acento Uma determinada pronúncia Um sotaque Isso se deve por quê? Porque a minha área de Broca Está organizando A minha forma de falar E do lado esquerdo E do lado direito Esta área aqui Está colocando As entonações melódicas O ritmo Onde eu estico mais Onde eu afrouxo menos O quanto que eu demoro Em termos de milissegundos Para começar a falar A diferença entre o P E o P Na verdade São 25 milissegundos De início de pronúncia A gente não consegue Perceber conscientemente Mas existe uma diferença Praticamente de tempo Em termos de pronúncia Praticamente igual E isso quem faz? Quem aprende a fazer Essas modificações Super sutis? O meu lado direito Do cérebro Então o sotaque A parte mais melódica Da música O ritmo Tudo isso tem a ver Com este lado Da linguagem Enquanto este outro lado É o lado mais analítico Mais conceitual Mais simbólico Mais computacional Então ele quer ver a ordem Quer ver se está certo ou errado Se o conceito está adequado ou não Se a letra é certa ou não E o lado direito Vai ver então Como que eu expresso isso Como que eu faço Para fazer essa leitura Como que eu leio essa palavra Da direita para a esquerda De cima para baixo Então tudo isso que a gente aprende A gente está ensinando Na verdade Este lado do cérebro A fazer esses movimentos A gerar a atenção Onde que eu olho No começo da leitura Na nossa língua A gente olha No canto superior esquerdo E faz esta varredura No espaço Então este meu lado direito Olha globalmente O espaço E vai indicando Onde é que eu tenho que parar Meu olho Durante a leitura Se eu fosse árabe Eu escreveria assim Se eu fosse japonês Eu escreveria assim É um outro padrão De funcionamento do cérebro Na verdade Até mais fisiológico Do que o da nossa língua E tudo isso é o que? É aprendido Esta área não nasce Sabendo tudo isso Tudo isso a gente ensina Com a experiência no ambiente E a mesma coisa acontece Para a linguagem matemática As comparações Existem áreas específicas Do cérebro para comparação Os fatos numéricos Têm uma relação grande Com o sistema verbal A parte visual Com a forma do número Ou seja A mesma área Que representa a linguagem Escrita Também representa a linguagem Matemática E outras tantas linguagens Que a gente for capaz De aprender Se um dia existirem marcianos E eles falarem Climbo A gente vai aprender A linguagem Climbo Com as suas regras Com os seus símbolos E vai usar E vai usar Essa mesma estrutura Do cérebro Para esta nova Linguagem Diferente Então Numa simples conversa O que a gente está fazendo É ativando Todo esse circuito A gente vê A gente ouve A área de verme Que processa Os símbolos E os códigos Manda para a área de brocar As informações necessárias E a área de brocar Manda para o córtex motor Certos padrões de ativação E aí se eu vou usar Um gesto Se eu vou usar A boca Se eu vou usar A mão para escrever É esta conversa Entre a área de brocar E o córtex motor Que vai definir A minha forma De expressão De linguagem Mas eu uso A mesma área Independente Da linguagem Que eu uso Se eu estou usando Libras Se eu estou falando Se eu estou escrevendo Se eu estou usando Gestos Orga meu Isso tudo Depende do que? Depende Quem vai ser ativado Se é o olho Se é a boca Se é a mão Se é o corpo inteiro Depende desta conversa Entre o porcar E o córtex motor Que é definido De acordo Com A nossa linguagem Com a nossa cultura Assim como Os símbolos E significados Também são definidos Com a área de Wernick Nos Estados Unidos Isso aqui é ok Legal Em outras culturas Isso aqui pode ser Até um palavrão Esse significado Ele é colocado onde? Na área de Wernick O gesto Ou a figura espacial Visual É decodificada Por aqui E ela não tem símbolo nenhum Ela vai ter um símbolo Um significado Aqui E esse significado Vai ser armazenado Como nome Categoria Em toda essa região Aqui do lobo Temporal Que é isso aqui Depois Então as diferentes áreas Do cérebro Vão se conversando Então aqui Eu diferencio O significado Das diferentes letras As formas espaciais Aqui os sons Os significados Aqui a área de Broca Eu vou falar Como que eu vou falar Ou eu vou escrever Como eu vou escrever Que para a escrita A gente tem Inclusive uma área Adicional Que é assessora A área motora De Broca Para a escrita Porque exige Uma habilidade motora Bastante refinada Então quando a gente Está alfabetizando Uma criança A gente está ativando Praticamente todo O nosso cérebro Criando Essas conversas Esses circuitos Daí a importância De se fazer isso No período ideal Onde o cérebro Está apto para isso Porque depois Eu não consigo fazer isso Ativar esse circuito No momento que O cérebro pressupõe Que esses circuitos Estão desenvolvidos Agora É a elaboração De outro tipo de função Que pressupõe Que isso esteja desenvolvido E se não está Não está O cérebro não está Mais gastando tempo Com isso Pulei de fase Eu não vou mais Ler livro da quinta série Se eu estou no primeiro colegial Pulei de fase A gente pressupõe Que no colegial Você tem todo aquele conhecimento Do ensino fundamental Adquirido O cérebro Fisiologicamente Faz a mesma coisa Passou o tempo Acabou A partir de agora É outra coisa que eu quero E a gente pode Deixar mais complexo Tanto o lado direito Quanto o lado esquerdo Do cérebro Para as funções Cognitivas Então por exemplo A reconhecimento de objeto Vai ficando cada vez mais complexo Quanto mais para dentro Vai entrando Memória para a música Memória visual Existe na nossa espécie Uma memória para a face Muito específica Que a gente interage Socialmente Recolhe muita informação social Através da face Então a face É um instrumento De comunicação Extremamente importante Até que basta olhar Na cara do fulano Você já sabe se ele está alegre Feliz Gostando Desgostando Saco cheio Com sono Não precisa nem falar É só se você olhar Você já recebe Um monte de informação E a gente é capaz De fazer isso Por quê? Porque a gente tem Uma área específica Para decodificação De faces E ela fica muito próxima Da área de decodificação De memória emocional Da amígdala Então a gente bate o olho Já liga tudo isso E já sabe Se está gostando Ou não Se está chateado Ou não Vou passar então Rapidamente Desordem do espectro autístico Como a gente viu O autista tem muito mais neurônio E portanto a conversa Entre essas áreas É completamente bagunçada E inadequada Como a gente espera Com uma criança normal Por isso que o autista Ele acaba tendo Diversos problemas Geralmente relacionados Aos altos níveis De complexidade Como por exemplo Comunicação Relações sociais E algumas vezes Quanto mais grave O nível O tipo de autismo Mais perturbadas São as funções elementares Inclusive tem crianças autistas Que não conseguem ler Não conseguem escrever Outras não conseguem Mal controlar Os seus esfíncteres Quer dizer Quanto mais grave Mais funções elementares São prejudicadas O autista De alta funcionalidade Aparentemente Ele tem problemas Só com relações sociais E identificação Desse aspecto emocional Com o outro E com o ambiente Ele não sabe Se o ambiente Está agradável Ou não Ele não consegue Fazer essa leitura Mas ele é inteligente Muitos até Têm uma intelectualidade Um QI Muito elevado E uma faixa normal De interesses Para a idade Quer dizer O autista Ele se interessa Conforme Uma criança da idade Dele se interessa Também A diferença é que Ele tem geralmente Preferências muito restritas Ele gosta de trem Só gosta de trem Ele brinca com aquele trem O dia inteiro Dia e noite Eu pego a rodinha do trem Fica girando a rodinha do trem Ele gosta só de trem E de ficar brincando Com a rodinha do trem Ou o trem naquele trilho Que gira, gira, gira Infinitamente Passar horas ali Então esse é o grande problema Do autista Dificuldade com relações sociais E interesses Embora dentro do normal Para a idade dele São interesses muito restritos E específicos E repetitivos Tem muita variabilidade Por isso que é tratado Como um espectro de desordem Quer dizer Você tem de tudo aí dentro Um balaio de gato Uma porcentagem tem Alteração intelectual Importante Os primeiros sinais Acontecem por volta De um ano e meio Mas na verdade Quando você vai Investigar mesmo a fundo Você percebe Que a mãe já reconhecia Alguns comportamentos Atípicos na criança Então por exemplo Durante a amamentação O bebê não olhava Para ela fixamente Quando ela brincava Ele interagia sem olhar Já não tinha Esse contato social Desde bebezinho Mas geralmente Os sinais mais Importantes Acontecem Nos 18 meses Porque entre 18 e 24 meses Fica muito evidente Aparentemente Até uma regressão De comportamento Era uma criança alegre Feliz Que brincava Meio não olhando no olho Mas brincava E a partir dessa idade Entre 18 e 24 meses Ele começa a ter uma regressão De comportamento Começa a se isolar mais Ficar mais antissocial Até aquele tio Que ele gostava Ele começa a não gostar mais Não querer tanto contato físico Nem comparem com a mãe Então existe o que é chamado De regressão de comportamento Nessa idade 90% dos autistas Tem uma origem genética Essa origem é poligênica A gente não sabe exatamente Qual gene que está afetado Ou qual característica De cada gene Que está relacionado Com determinadas funções Mas existem vários estudos Mostrando Principalmente estudos com gêmeos Mostrando que há uma forte Herança familiar A chance de uma criança gêmea Ter autismo É muito maior Do que uma não gêmea Alterações na tireóide Ou seja No equilíbrio hormonal Aparentemente estão presentes Em alguns autistas E principalmente Os genes mais identificados São aqueles que controlam E regulam Todo esse mecanismo De desenvolvimento Que a gente viu Que acontece intraútero A divisão da placa neural Formação de tubo neural Separação Migração do neurônio Quer dizer Todo esse mecanismo Aparentemente está Prejudicado Por conta da genética Das crianças com autismo Então autismo É uma doença sim De origem genética Não é uma condição Ou foi uma criança Mal criada pela mãe Não É uma doença Ponto final Inclusive quando a gente vê aqui O cérebro de uma criança A gente vê que olha Uma criança normal Tem um determinado volume cerebral Aqui 982 centímetros cúbicos De cérebro Com 31 meses Enquanto uma criança Com 30 meses Com autismo Já tem 1181 Quer dizer Tem 200 centímetros cúbicos A mais de cérebro Quer dizer Aquela quantidade de neurônios Que deveria estar morrendo E não está morrendo Está lá preservado Porque esses mecanismos Que controlam Essa vida neural Durante o desenvolvimento Estão prejudicados Existem várias disfunções Associadas Principalmente Com uma classe De neurônios Específicas Que ficam perto Daqueles neurônios Da face Que tem a ver Com a imitação Que a gente aprende Muito socialmente Imitando o outro Então o filho Imita o pai Imita a mãe Imita o comportamento De quem está Ao redor dele E a gente faz isso Porque existem neurônios Específicos Para esse tipo De atividades Foram batizados Como neurônios espelhos Porque são neurônios Que funcionam Como se fossem espelhos Eu faço assim E o neurônio diz Para eu fazer assim também Ou seja Imitar Ou são neurônios Que estão ativados Durante Os processos De imitação E estão relacionados Com a reação De empatia Reconhecimento facial Durante a linguagem Enfim O TDAH É outro transtorno Também bastante Frequente No universo Da educação Para ser TDAH Você precisa ter Três sintomas E sintomas Que sejam Funcionalmente Importantes Que é a impulsividade E a hiperatividade E uma baixa De atenção De maneira Que o aluno Não consiga desenvolver Aquelas tarefas Então TDAH Não é assim Qualquer flutuação De atenção Ou qualquer criança Um pouco mais Danada da conta Não É de fato Um distúrbio Mais severo E que está presente De 3 a 5% Da população Só Não é Não é mais do que isso Então uma escola Uma sala de aula Que tenha 10 20% das crianças Com TDAH Está errado O diagnóstico Está hipervalorizado E esse O TDAH Ele fica mais evidente Exatamente durante Esse período De alfabetização Onde a criança Precisa agora Passar mais momentos Interagindo com Um determinado estímulo Então ele tem que ficar Pelo menos uma hora Sentado na carteira Copiando o que a professora Está escrevendo na lousa Ou fazendo uma determinada tarefa Ele começa a ter dificuldade Para fazer isso Ou dificuldade atencional Quer dizer Ele começa a fazer Amiguinho chama Ele responde Ele dá pitaca Na conversa Lá no fundo da sala Ou seja Ele não consegue filtrar Aquelas conversas Inibitórias Do cérebro Não se estabelecem Muito bem Ele não consegue filtrar O que é importante Qualquer estímulo Entra e desperta A atenção dele E em alguns casos Ele também é hiperativo Quer dizer Não só ele tem Problemas de atenção Mas também Ele não consegue Ficar parado Ele abre o zíper Pega o estojo Fecha o zíper Guarda o estojo Pega o lápis Aí abre a mala Pega o estojo Abre o zíper Pega a borracha Apaga Guarda de novo Quer dizer Ele tem que fazer Alguma coisa o tempo todo Ele não consegue Ficar parado Cada rabisco que ele faz Ele vai mostrar Para a professora O que ele fez Ele é hiperativo Ele é impulsivo Ele não consegue controlar Quando tudo isso Começa a ficar Desfuncional Ou seja Começa a prejudicar O desempenho funcional dele Aí a gente está A frente a um quadro De TDAH Mas o critério No geral É muito exagerado Isso daqui é criança Danada Isso daqui não é Criança com TDAH Até mesmo porque O período No qual a gente tem Um bom controle Atencional Ele termina ali Na faixa dos 12 13 anos Então até essa idade A gente pode ser Só muito hiperativo A partir daí Se eu continuar Hiperativo Além da conta Ou continuar Tendo problemas graves De atenção Aí eu estou Com muito mais certeza A frente a um quadro De TDAH E alguns estudos epidemiológicos Têm mostrado Que de fato Existe Uma super Valorização Dessa doença Porque o menino Começa a dar trabalho Na escola Porque ele é desse naipe Do naipe Que come tudo Come toda a planta Do jardim A mãe A mãe é chamada Na escola A mãe pega Leva a criança No médico A gente fala Ah é TDAH Dá esse remedinho Que ele melhora Resolve O médico Da mãe E da escola Então dá o remédio E pronto Mas nem todos Eles são A gente tem que ficar Muito atento Porque de fato TDAH Eu consigo Fechar esse diagnóstico Entre essa idade De 7 9 anos Até 12 13 É por aí que A curva Cai Aí a criança Começa a ficar Mais atenta Começa a ter Mais capacidade De se controlar Em termos de impulsividade E de ter mais atenção Isso daqui Acontece mesmo Isso aqui é normal Tem 4, 5 anos Vai fazer isso Não é brincar De múmico Absorvente da mão Fatores de risco Associados ao TDAH Muito baixo peso Ao nascimento Contaminação Por metal pesado Principalmente por chumbo Ou outros metais pesados A gente acha Que isso não acontece Mas acontece Por exemplo Ainda no sistema Único de saúde O amálgama do dente A obturação do dente É feito usando Metal pesado Mercúrio Chumbo Esses metais pesados Estão presentes Em compostos De petróleo Como por exemplo A gasolina Então se a mãe É frentista Trabalha em posto de gasolina E está grávida Pode ter contaminação Por metal pesado Então existe Uma série de situações Em que a gente É exposto A contaminação Sem perceber E por chumbo E mercúrio Está muito associado Ao TDAH E exposição pré-natal A drogas Principalmente Tabaco Álcool E cocaína São as mais evidentes E mais correlacionadas Diretamente Também tem vários Geres que aparentemente Podem estar envolvidos Mas a variabilidade Genética Vai de 30% a 80% Então a gente Não sabe muito bem O quanto de fato A gente tem De característica genética Mas aparentemente tem Porque filhos De disléxicos E de pessoas com TDAH Tendem a ter mais chance De ter TDAH E dislexia Então provavelmente Há um componente Genético associado Mas o quanto A gente não sabe ainda E as alterações No TDAH Incluem A ganglia basal E o córtex pré-frontal Que são exatamente Essas áreas De controle Que a gente tem Com relação Às funções cerebrais Então o córtex pré-frontal É a área Que eu uso Para raciocinar Então eu tenho Várias opções De tomada de decisão Várias informações E quando eu penso Eu vou selecionando Essas informações De uma maneira De uma ordem específica Pensando na solução Do problema E a ganglia basal Tem a ver Com entrada E saída De informação Essa é uma estrutura No sistema nervoso Que controla O que entra E o que sai De informação A criança Com TDAH Ela tem Uma disfunção Nessas áreas Quando comparadas Com a criança Com a criança Normal Mostrando que de fato Essas áreas Que são áreas Inibitórias Tem de fato Uma dificuldade Fisiológica De desempenhar O seu papel De garantir A inibição necessária Para que a gente possa Desenvolver As nossas funções Todo mundo aqui Está cansado Com fome Mas a gente continua Falando Não, vou sentar E vou esperar Acabar a palestra Ponto A gente continua Tendo essa atitude O que a gente está fazendo A gente está inibindo O que é a fome O cansar A gente está segurando Isso para um outro momento Quem tem TDAH Não consegue fazer Ele pega e vai tomar água Ele está com fome Ele sabe que tem que comer Ele não consegue fazer E não consegue fazer Esse tipo de controle Então o que é importante Com relação a TDAH Mas em todas as doenças Relacionadas ao desenvolvimento Serve para a dislexia também É pensar na relação Entre desenvolvimento Maturação E doença Quer dizer Até que ponto Ainda está no processo De desenvolvimento E até que ponto Isso já não é mais Fisiológico Para aquela idade Ou seja Já passa A ter um critério Para ser considerado Uma deficiência Um transtorno Uma doença E a questão Da lentidão E da deficiência Porque tem algumas crianças Quando a maturação Ela é mais lenta É mais demorada A gente tem Do lado externo A exibição De um comportamento Mais lento Uma aquisição De informação mais lenta E isso não quer dizer Prejuízo O prejuízo É quando você tem Uma deficiência Quer dizer Passou aquele período De aquisição Naquela informação E ele ainda não conseguiu Fazer este desempenho Não conseguiu ter Aquele desempenho adequado A partir daí Já não é mais Uma questão de maturação Uma pessoa com 16 anos de idade Completamente impulsiva Já é TDAH É uma doença Até 12 13 no máximo Eu aguento Passou daí Já não é mais fisiológico O cérebro Já desenvolveu O que tinha que desenvolver Ponto 13 é o final De 9 a 13 Quer dizer O cara com 16 15 Impulsivo Não é impossível É TDAH É a doença E aí Tratamento nele E aí O nível de tratamento Depende do nível De acometimento Da função Que ele tem Geralmente A medicação É o último Recurso Porque ela tem Muitos efeitos colaterais Então o ideal É estratégias De intervenção Psicoterapia Ou estratégias Psicopedagógicas Que dêem conta De dar suporte Não dando Aí passa Para a medicação Por conta Desse efeitos colaterais E aí Por que A atenção É bastante importante Eu vou pedir Para a Silvia Que eu conheço mais Dizer para mim A cor dessas setinhas Nessa ordem Mais rápido Que você conseguir Agora ela vai fazer isso Falando a cor Inibindo a linguagem A cor Ai meu Deus Pronto O que eu quero Mostrar com isso Quero mostrar Primeiro Que a atenção É algo muito importante É uma função Mental importante Para a gente Desemprear uma série De tarefas E que a linguagem Ela é predominante Frente Inclusive a muitos Sistemas sensoriais A muitas informações Importantes Nossa Ou seja A linguagem Ela é um sistema Muito forte Quando a gente Aprende a usar linguagem Ela acaba muitas vezes Predominando Frente a outras informações Por isso que o desenvolvimento Adequado da linguagem Ele é extremamente importante E alguns transtornos Específicos da linguagem Agora eu vou voar A calculia Ou descalculia Que é a dificuldade De utilizar números Para representar Quantidades É um defeito De linguagem Daquele momento De representação Simbólica A criança Não tem problemas De subtização Não tem problema De senso De quantidade Ela sabe Que a quantidade Ela só não consegue Representar simbolicamente Que é diferente Aqui da subtização Que é uma É um senso De quantidade Não linguístico Não envolve Linguagem Nem símbolos É contagem No máximo Então a criança Acaba tendo dificuldade Com o que? Produção numérica Compreensão numérica Problemas com numerosidade Muitas vezes Ou só a escrita Ou verbal Então a escrita Nesse caso aqui Não vai bem É 36 Para ela é 06 Ela não entende Em relação de ordem De unidade Dezena Centena E não aprende Para ela Não é uma questão De Não vai Para a terceira série Ela não sabe fazer Uma continha dessa Que representa sim É uma limitação Fisiológica mesmo Que a criança tem Existem vários tipos De descalculia Estou voando A agrafia Que é uma dificuldade Com a linguagem Escrita A pessoa não consegue Não consegue ler Ou escrever Em voz alta Ela faz trocas específicas E não percebe Essas trocas É diferente da dislexia Que ela não consegue Aprender o significado Do que está escrito Aqui a criança Não consegue ler Ou escrever adequadamente Principalmente Ler em voz alta Aquilo que escreveu A anomia Tem a ver Com aquela região Que depois que eu dou A significação Eu passo A essa informação Nessa palavra Significa isto Esse significado acoplado Vai para uma outra região Do cérebro Que representa nomes Representa categorias E esta região Quando prejudicada A pessoa fica incapaz De nomear Ela sabe o que é Ela conhece o objeto Mas ela não nomeia Ela fala Isto daí É tampa azul É de escrever E é caneta É, não sei Pode ser Mas é Ela sabe o que é Sabe o que é objeto Mas não dá um nome Não tem problema com nomes Mesmo tendo Um uso frequente Pode ser específico Para nomes Lugares, objetos A afasia É um problema De execução Tem mais a ver Com a área De brocar Em que ela entende Mas quando ela fala É zero Você fala para ela Pergunta para a criança Oi, tudo bem? Como foi seu fim de semana? Abadadabadu Ela entendeu O que você perguntou Está respondendo Só que ela não tem uma fala Inteligível, a linguagem falada A produção de linguagem, e aí pode ser só falada Ou escrita, ou nas duas É problemática Não consigo entender o que ela fala A afasia, ela pode ser específica Como a afasia de Broca Que tem a ver com essa produção de linguagem A afasia de Verne, que é o contrário A pessoa fala bem, mas não fala nada a ver Com o que você perguntou Quantos anos você tem? Azul, amarelo e verde Quer dizer, tem uma ordem Tem uma sequência As palavras foram faladas de maneira adequada Ou seja, a execução da linguagem está boa O entendimento está ruim Você perguntou quantos anos tem e falou cor Então o problema é de decodificação É uma afasia de Verne, que ele ouve e não entende Mas ele fala bem E existe a afasia de condução Que é um problema um pouco das duas Atraxia, um problema de habilidade motora Aqueles centros que coordenam Fazem inibição Do que entra e do que sai Acabam prejudicando muitas vezes a execução motor E ela acaba ficando muitas vezes prejudicada Nos casos mais graves Elas impedem até gestos simples Ou movimentos complexos Em casos como se vestir Ou em casos mais leves Como por exemplo Uma letra de qualidade Você vê que a letra é toda bagunçada Toda cheia de tremidinho E a criança por mais que vai avançando No ensino, na alfabetização Não melhora Põe na caligrafia Põe no cumom Põe de castigo Você põe em todos os recursos que você puder E ela não melhora Este tremido Porque é uma característica motora dela Uma inabilidade motora mesmo Então isso é uma apraxia A apraxia É a famosa letra feia Congênita É o melhor amigo E a micrografia também É uma característica Destes centros motores Em que a pessoa Não tendo uma habilidade Durante o desenvolvimento Para fazer grandes movimentos Ela encontra uma estratégia Que é fazer uma letra pequena E a letra pequena sai bonitinha A letra grande sai feia Então ela começa a adotar Este padrão de comportamento Isso é chamado de micrografia A prosódia Que é um problema Com a prosódia da linguagem Então eu sei o que você está falando Eu só não sei de que jeito você está falando Aquela sensibilidade Aquela intenção Aquele ritmo Aquela coisa por trás Aquele significado emocional Por trás da linguagem Não existe Acropolalia Que é o uso de palavras obscenas No lugar de exclamações Que no caso o mais grave É a síndrome de Turret Mas sem ser a síndrome de Turret A gente tem a acropolalia Aquele cara fala Mano, então Porque meu, mano Aquele negócio Falar 10 palavrões Em vez de usar intergenções E exclamações É um problema do desenvolvimento E é chamado de acropolalia Quando passa nessa fase Porque a criança simplesmente Não consegue impedir mais Não consegue segurar E nos casos mais graves Tem a síndrome de Turret Que aí não só ele não consegue segurar Quando essas palavras Elas saem de maneira espontânea E impulsiva A dislexia É um problema Que tem a ver Com a dificuldade de leitura E compreensão de texto Existem vários tipos A fonológica Que tem a ver Com o som da palavra O significado via som Que depois que a gente aprende A escrever e a ler A gente acopla Esse sistema Que é o último No sistema Da linguagem falada Que a gente desenvolveu Desde pequeno Então mesmo quando a gente Está lendo um livro Lá quietinho A gente está ouvindo A nossa voz Mentalmente Internamente Quando a gente lê um livro Parece que a gente está Se ouvindo Internamente E o dislexico Pode ter problema Com esta voz interna E aí ele não consegue Reproduzir De maneira adequada A relação entre O que ele lê E o que ele ouve Internamente Esse é um tipo De dislexia Que é a fonológica Existe a dislexia Superficial Que tem a ver Com trocas De letras E aí melhorando isso Ele melhora O seu desempenho De leitura E a dislexia Do desenvolvimento Que é a mais comum Que é a incompreensão Mesmo Com base Na palavra escrita Ele não consegue Associar esse símbolo Com aquela linguagem Que ele tem Então ele fala bem Ele entende Falando Mas escrevendo e lendo Nada Ele até escreve O que você fala Só que quando ele vai ler O que ele mesmo escreveu Ele não consegue Porque de fato É um problema De compreensão Com a parte gráfica Escrita E a escrita Com a parte gráfica De leitura A escrita Ela é preservada E quando A gente mostra Que Em ressonância Magnética Funcional Ativações Desta área De codificação Simbólica A área de Wernick O dislexico Tem uma ativação De fato Muito menor Ou seja É uma deficiência Mesmo cerebral Em fazer Esse tipo De associação Entre visão Audição E significado Terminamos No prazo E aí gente Perguntas Se vocês tiverem Uma ou outra Talvez a gente Consiga responder Todas Mas Podem mandar E-mail A vontade Tá bom Tchau 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 E aí